Esse aqui é um paredão 2 grave, 2 médio, 2 cornetas aqui, 2 cornetas aqui, são 4 cornetas e 4 tuítas. É um Pioneer DHX1880UB, um crossover da Infratron, medidor de bateria. É um A900 e um A2200, ele não tá pronto ainda, ele tá sendo montado, tá só com uma bateria de 150 amperes e uma fonte digital da PowerSister, beleza? Já tô fazendo aqui uns ajustes, beleza? Colocamos os LED, certo? Vamos colocar os MED ainda, certo? Colocar tudo aqui. Os graves nós vamos trocar, vamos botar 2 de 3000 da Eros. Esse aqui é um Tornado de 1600. Tá quase ok, tá quase pronto a instalação. Tamo concluindo aqui. Aqui é para os LEDs. Aqui o reboquezinho só um eixo. O cliente que já comprou, ele já assim, certo? Todo desmontado, tava parado. Deu 5 minutos no som. O jeito que tá aqui. Aí ele vai mudar os equipamentos. Depois de montar aqui, ele vai para mais de 8, certo? Mas vai ficar com uma boa qualidade. Ele vai botar um A4500 para os graves, certo? Para aumentar a pancada, né? A potência aí, certo? Mas vai ficar primeiro, vai ficar com qualidade. Por enquanto estamos só instalando aqui. Mas depois de... Ele não tem mesa. Tem só um mix. Estamos só em alguns ajustes. Mas vai dar certo. Beleza? Era aqui para o final do mês a gente monta o bicho aqui. Mas falta pouca coisa. Ok? Valeu galera.